Vem do canal da LAC, se inscreve no canal da LAC Ela agora foi dormir, ó Aí eu fumo, mumi Mas olha o que tem do lado dela O ursinho, o bonequinho O coisa de colocar ração O bolinho O brinquedinho, o pano que eu coloco E mais um bolinho ali que é da ração e a roupinha deles Mas a batatinha Que eles comem, quem é de onde pegar? Ai! Não, mãe, não pegar não, mãe Não pegar não, mãe, você tá filmando É, a batatinha é sua, pode deixar lá A batatinha Mãe, desça, não pega não, mãe, desça Mamãe, desça a sua batatinha lá, meu amor Mas não pega mais não, tá bom? Vai, mimi, vai